Olá pessoal, meu nome é Vitor, eu sou da equipe Geografia e vou estar passando agora para vocês uma dica do que vai estar caindo na prova este ano. Pessoal, vamos se ligar na urbanização mundial. As megacidades estão concentradas em países periféricos devido ao alto crescimento da população. Para ser considerado megacidade, não retribui a importância e sim pelo tamanho da população da cidade. Megacidade tem mais de 10 milhões de habitantes. As cidades globais já é devido a sua importância. Ela vai estar concentrada em países desenvolvidos, porém em países emergentes também vai ter cidades globais, só que com menor importância. Nas cidades globais estão concentradas bolsas de valores, sede de multinacionais e o poder político nelas. No Brasil, nós temos uma rápida urbanização devido a sua industrialização tardia e vinculada ao êxodo rural. Vamos lembrar que este ano foi marcado por manifestações populares. A prova vai estar pedindo para vocês o porquê dessas manifestações populares, causa delas e influência no nosso dia a dia. Nós temos no Brasil uma precária urbanização. Nós temos falta de moradia, falta de transporte, falta de condições para a sobrevivência necessária. E nisso vai estar caindo na prova para vocês esse ano. Eu espero que essa dica tenha ajudado para vocês e que vocês façam uma boa prova.